Engraçado, porque a gente vê da geração boomer, né? Da geração passada. Vão na farmácia, vem aquele monte de vitaminas, assim, e eles não aprenderam a linkar aqueles frasquinhos de vitaminas com as coisas que estão no seu próprio organismo. Parece uma coisa descolada, né? Parece um remédio. É porque o formato cápsula lembra muito remédio. Alguma coisa estranha, alguma coisa pra remediar, né? Então, esse conceito de suplementar, de complementar a sua nutrição através de um suplemento, de uma forma farmacêutica, seja cápsula, seja um sachê, um pozinho que você dissolve, ela é uma coisa nova. Os 10 anos que deu esse boom. E esse conhecimento também de que o corpo precisa ser analisado desta forma que eu tô falando aqui, também cresceu muito nos últimos 10 anos. A orto-molecular no Brasil já tem uns 30 anos, ou mais. Só que a internet veio pra popularizar o conhecimento, pra levar isso pras pessoas, pra que o próprio paciente começasse a cobrar dos profissionais de saúde esse conhecimento. Eu não quero entender isso mais. Quer dizer, nós confundimos muito esse layout farmacológico com os nutrientes, né? Porque o mercado foi feito assim. Exato. E aí quebrou muito o nosso raciocínio, porque a gente pensa que tomar um suplemento é remediar alguma coisa. Exatamente. E não. É dar condições pro corpo construir aquilo que estava faltando. Dar condições pra minha célula que estava bagunçada por falta de nutrientes e excesso de toxinas, é fundamental. Você tá falando de nutrientes, mas tem que lembrar das toxinas. A Sabrina falou que a empurroterapia acontece muito na farmácia, com a falta de informação. Exatamente. E hoje eu quero empurrar tudo, até os nutracêuticos. Mas não é assim que funciona, né? A gente tem que lembrar da individualização. Eu preciso primeiro saber o que o meu corpo precisa pra depois eu direcionar a minha escolha de qual nutriente tomar. Isso vai fazer toda a diferença. Também. E a dose. Porque, ó, gente, tem coisa que tá lá na prateleira prontinha. Ah, é complexo B. Nossa, que legal. Tá tudo aqui as vitaminas. Numa dose miserável que não vai fazer o teu corpo atingir os níveis otimizados. E aí a gente volta no exame.